Qualquer coisa que você imaginou ou viu em um filme de terror, é muito pior, sabe? Em 1985, aos 38 anos de idade, Howard Storm estava viajando pela Europa quando teve um desmaio repentino. Levado às pressas para o hospital, seu estado piorou rapidamente. Os médicos disseram que a minha expectativa de vida era de 5 horas. Em 1985, aos 38 anos de idade, naquela noite, Howard perdeu a consciência. A caminho para a morte, Howard acredita que deixou o corpo e ouviu vozes misteriosas gritando. Ele a seguiu pelo caminho. Havia muitas pessoas, homens e mulheres, todos adultos. Era muito difícil conseguir vê-los. Eles se aproximaram e me cercaram. Eu estava ficando mais próximo. E como estávamos numa escuridão crescente, eu fui...